Passada em Porto Alegre, campanha de combate à exploração sexual infantil durante a Copa do Mundo. Governo gaúcho estima que realização do Mundial deve aumentar em quase meio bilhão de reais o PIB do Rio Grande do Sul. Prefeitura inicia a avaliação técnica das condições de saúde das árvores da capital. Projeto de reuso da água diminui o impacto ambiental das indústrias na bacia do Rio Caí. E ao vivo em nosso estúdio, uma entrevista sobre o incremento na geração de energia eólica no Estado. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. Boa noite. Um projeto que reúne universidade, entidades públicas e privadas vai diminuir o impacto ambiental na bacia do Rio Caí. O manancial abastece 41 municípios gaúchos. Aplicação de processos de separação de membranas para reuso de água. Assim se chama o projeto ambiental que pretende reduzir em 30% a retirada de água do Rio Caí. Uma grande parceria entre a universidade, outras empresas públicas como por exemplo a Corsan, setores industriais e a sociedade. Porque ele trata de um tema muito importante que é o uso da água. O uso sustentável da água, a reutilização, mas também impacta em modificação, em modernização e inovação em processos industriais que nós temos encontrado em várias regiões. O reuso da água, a introdução de novas tecnologias, além da racionalização, pode proporcionar uma diminuição dos custos das empresas, pode proporcionar também uma diminuição do custo da produção de água potável por parte, por exemplo, da Corsan, das concessionárias, e pode também impactar em mudança nos processos e produtos industriais. O projeto prevê ainda a disponibilização de bolsas de mestrado profissional para atuação nas indústrias da região. E a pesquisa dele tem que ser aplicada, não pode ser apenas uma pesquisa teórica. Então por isso é tão importante para a região ter esse curso de tecnologia de materiais e processos industriais dentro da área das engenharias para desenvolver as empresas da região. As máquinas já estão na universidade e o trabalho deve iniciar na próxima semana. A água contaminada vai passar e vai retirar os sais e matéria orgânica para que essa água possa ser reutilizada na indústria. A bacia do Rio Caí abastece 41 municípios, na sua maioria com atividades industriais bem desenvolvidas e grande potencial poluidor. A água hoje é um recurso importantíssimo, não só para nós, indústria química e petroquímica, mas para qualquer indústria hoje, agropecuária, o que quer que seja. E a gente vem fazendo estudos de como é que a gente pode trabalhar com isso. A gente está vendo como São Paulo está sofrendo, o ROD parando, algumas empresas parando por conta de não ter água e a gente vem fazendo um trabalho estruturado. Hoje à tarde, a presidente do Comitê de Fomento Industrial de Triunfo em Montenegro, o COFIP, esteve na estação ambiental montada próxima ao Rio e que servirá de suporte para a execução do projeto. Apresentamos esse projeto, unanimidade, lógico, é preocupação de todos no polo e o que a gente quer é que só cresça. Vai começar com um projeto piloto, a gente vai começar a avaliar duas alternativas, duas tecnologias para fazer esse tratamento de efluente, para que a gente possa fazer o reuso. Vamos começar pequeno, porque é um projeto piloto, mas a ideia é que a gente possa fazer isso em escala industrial e faça crescer. A circulação de milhares de turistas durante os 30 dias da Copa do Mundo aumenta o receio de autoridades brasileiras com a exploração sexual infantil. Por isso, a prevenção a esse tipo de crime é fundamental. Foi lançada hoje a campanha Não Desvie o Olhar. O trabalho vai ser realizado nas 12 cidades-sede da Copa do Mundo. Apenas na capital gaúcha, 267 adolescentes e crianças são monitoradas porque sofrem algum tipo de abuso. O nosso trabalho é árduo. O importante é nós termos permanentemente esse monitoramento e acompanhamento a esse universo, através de uma equipe e uma rede interdisciplinar que executa permanentemente o acompanhamento dessas famílias. A campanha Não Desvie o Olhar é realizada em 17 países e sensibiliza a sociedade contra a exploração sexual durante grandes eventos. Em Porto Alegre, 68 adolescentes e crianças são atendidas pela Fundação de Assistência Social e Cidadania por causa da exploração sexual comercial. E a campanha busca evitar o aumento do número no período da Copa do Mundo. A expectativa é de que 600 mil turistas estrangeiros e 3 milhões de turistas brasileiros circulem pelo país nos 30 dias de jogos. Todos estamos de braços abertos para recebermos, não somente durante a Copa do Mundo, mas em todos os eventos, os turistas do mundo todo. Mas para que venham para cá fazer um turismo alegre, um turismo saudável, que possam usufruir das belezas naturais, da boa culinária da nossa cultura. Deixando de lado a exploração sexual, especialmente infanto e juvenil. Que infelizmente, muita gente acaba viajando de um país para outro com esta finalidade. No Brasil, a campanha é realizada nas 12 cidades, sede da Copa do Mundo de 2014, com envolvimento de atores públicos, privados e da sociedade civil. Nós acreditamos que com essa sensibilização, a cidade, na medida em que tu perceba e que verifique que existe isto, por favor, denuncie. E a realização da Copa do Mundo pode elevar em cerca de 500 milhões de reais o Produto Interno Bruto do Rio Grande do Sul. A estimativa da Fundação de Economia e Estatística foi divulgada hoje pelo secretário do Planejamento do Estado. João Mota afirmou também que as estruturas temporárias no estádio Beira Rio podem ser garantidas por investidores privados. Os principais ganhos com a realização do maior torneio de futebol do planeta estão nas obras de infraestrutura. Além de ficar como legado, elas vão facilitar a mobilidade urbana de milhares de turistas, que devem gastar aproximadamente 360 milhões de reais. Isso representaria aumento de 35 milhões de reais na arrecadação do ICMS. A estimativa é de 12.500 empregos diretos e indiretos gerados por causa do evento. Segundo o secretário estadual do Planejamento, João Mota, Porto Alegre não corre o risco de perder os jogos. Existe uma ideia de que as estruturas temporárias no Beira Rio sejam bancadas por investidores privados em troca de patrocínio no estádio após a Copa. O governo federal do estado e aqui no caso também da prefeitura é nós não usar recursos da peça orçamentária, do orçamento que já foi aprovado. Nós não vamos alterar essa peça orçamentária e nem usar essas verbas públicas. O que nós queremos aqui é atrair parceiros privados para nós termos possibilidade de financiar todas as necessidades que ainda estão faltando de serem, digamos, resolvidas nesse momento. Nós temos que trabalhar com mecanismos rápidos, ágeis e especiais voltados para a Copa. Essa está sendo a discussão com a Assembleia Legislativa e a nossa intenção, juntamente com a Prefeitura, o Clube, o COBE, é já protocolar uma sugestão concreta para a Assembleia poder avaliar da forma mais apta possível essa medida que poderá aportar recursos novos para nós enfrentarmos as despesas referentemente às chamadas estruturas complementares. O Tribunal Regional Federal da Quarta Região suspendeu o julgamento que iniciou hoje da ação civil pública contra a comercialização de sementes e o cultivo de variedades de milho geneticamente modificado aqui no Brasil. A decisão foi tomada depois que uma desembargadora pediu vista do processo. A ação movida por um grupo de entidades civis contra a União e empresas de insumos questiona a legalidade de uma resolução da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança que dispõe sobre as distâncias mínimas entre cultivos comerciais do cereal. Segundo os autores, o texto da CTN Bio ofende os direitos dos agricultores ao plantio de produtos não transgênicos e também não garante a coexistência das variedades. E ainda não há data marcada para o novo julgamento da ação. Antes de ser suspenso, dois desembargadores, incluindo a relatora do processo, já haviam proferido voto contrário ao recurso das organizações não governamentais, alegando insuficiência de provas. Assista depois do intervalo. Acordo prevê investimento de R$ 76 milhões em fábrica de torres eólicas em Guaíba.